O amistoso contra o Chile e depois seguem para a Copa do Mundo na Austrália. Vamos ao vivo ao estádio acompanhar esta visita do presidente. Fala sério, cara. Dá licença aí, o que é que você tem que fazer. Bom, pessoal, licença, galera, sai da frente. Tem que aparecer o presidente, não é vocês, não. Aê, saiu tudo, hein. Eu tenho que sair, irmão. Você acompanha imagens ao vivo do estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde o presidente Lula faz uma visita ao treino da equipe de futebol feminino brasileira, que vai fazer uma partida amanhã contra o Chile, um amistoso, o último amistoso antes da Copa, que vai se realizar na Austrália e na Nova Zelândia, em julho. O presidente cumprimenta as jogadoras, ele está acompanhado da primeira-dama, Janja, da ministra do Esporte, Ana Moser, também do ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. As atletas vão fazer um treinamento e a partida acontece amanhã, às dez e meia da manhã, aqui em Brasília. A seleção brasileira feminina está na fase final de preparação, antes da viagem para a Copa do Mundo. O presidente conversa agora com a técnica da seleção brasileira, a sueca, Lia. O presidente também está acompanhado do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Ele cumprimenta as jogadoras deste momento. O Brasil é um dos países candidatos a sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. O governo federal também trabalha para massificar a prática do futebol entre as mulheres brasileiras de todas as idades, a partir da Estratégia Nacional para o Futebol Feminino do Ministério do Esporte, assinado pelo presidente e pela ministra Ana Moser em março deste ano. A intenção é criar centros de formação e treinamento nas cinco regiões do território brasileiro. O Ministério do Esporte também tem trabalhado para garantir igualdade de gênero no futebol e nas demais modalidades esportivas como meta prioritária do governo federal. Durante a primeira fase da Copa do Mundo, a seleção brasileira fará todos os três jogos na Austrália. A estreia será em uma segunda-feira, dia 24 de julho, contra o Panamá, em Adelaide, na cidade de Adelaide. O segundo jogo é contra a França. Partida importante para encaminhar a classificação em primeiro lugar do grupo. A partida será no dia 29. Tem camisa, tem outras coisas. A classificação em primeiro lugar do grupo afasta a possibilidade de um confronto com a Alemanha, considerada uma das favoritas ao título. O decreto que autoriza o Ministério do Esporte a adotar diversas medidas para a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino destaca que se estabeleceram critérios e mecanismos para incentivar o futebol feminino, seja de forma isolada ou em parceria, estabelecer metodologia de aprendizado específica para o futebol feminino, adaptada às necessidades das meninas e mulheres, ampliação e implantação de centros de desenvolvimento especializados em futebol feminino e outras medidas de incentivo destinadas à criação de projetos para o futebol feminino, empoderamento da menina e da mulher na prática do futebol, aumento da participação feminina no futebol, modernização das instalações para o treinamento e outros benefícios em favor da prática esportiva do futebol feminino. O presidente conversa agora com a jogadora Marta, estrela da seleção brasileira. Ela já foi considerada a melhor do mundo seis vezes e esta vai ser a sexta Copa de Marta. Vai ser também a nona participação do Brasil em Copas do Mundo femininas. A seleção ainda busca o primeiro título. Você acompanha imagens ao vivo do estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde o presidente Lula conversa com a jogadora da seleção brasileira, Marta, e com as demais jogadoras. Elas vão fazer um treino hoje para uma partida que vai acontecer amanhã contra o Chile, a última partida antes da Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia. Durante a primeira fase da Copa do Mundo, a seleção brasileira vai fazer três jogos na Austrália. A estreia vai ser no dia 24 de julho, às oito da manhã, contra o Panamá. O segundo jogo é contra a França, no dia 29, sábado. E a terceira partida é contra a Jamaica, na quarta-feira, dia 2 de agosto. Está vendo que ela é mais importante que o presidente? É claro. Não, ministro, acerta as estrelas. O Ministério do Esporte está elaborando um diagnóstico da situação atual do futebol feminino no país e um plano de ações até 2025. É uma agenda transversal que vai ao encontro dos princípios do governo federal, entre eles a equidade de gênero, o combate ao racismo e a redução das desigualdades sociais. Também apresenta orientações, o exercício do direito constitucional ao esporte para as mulheres, a promoção de uma cultura competitiva sadia, evolução da consciência, da autoestima, da integração social e do prazer pela prática esportiva futebolística. O respeito à maternidade dessas atletas, às gestantes, aos direitos que a protegem em favor da praticante, da atleta profissional do futebol feminino. A seleção brasileira feminina disputa o último amistoso amanhã aqui em Brasília, no estádio Mané Garrincha. A seleção joga amanhã contra o Chile, no amistoso aqui em Brasília, o último amistoso antes da Copa do Mundo, que vai se realizar em julho, na Austrália. Você confere aí, eles estão se preparando para tirar uma foto com a equipe toda, a ministra do esporte, Ana Moser, presidente da CBF. O presidente Lula conversa com a técnica sueca da seleção brasileira de futebol feminino. A primeira-dama, Janja, também se encontra. A seleção embarca na segunda-feira, e vai tentar conseguir o primeiro título para o Brasil. A estreia está marcada para o dia 24 de julho. Logo mais, elas devem fazer o treinamento, e a partida entre Brasil e Chile é amanhã, às 10h30 da manhã. O presidente recebeu uma camisa da seleção brasileira de futebol, autografada pelos atletas, pelas jogadoras. Também uma camisa na cor preta. Em março, o governo publicou um decreto que criou a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino. Olha, a camisa tem o nome do Vini Júnior, que sofreu racismo há pouco tempo na Espanha. E a camisa amarela tem o nome do presidente Lula. O nome do Vini não está aparecendo aí, ó. O jogador Vini Júnior se transformou numa espécie de símbolo do combate ao racismo dentro do futebol. No campeonato europeu, são diversos os casos de racismo que envolvem jogadores brasileiros. O ministro Márcio Macedo também está presente, ministro da Secretaria-Geral de Governo. São imagens ao vivo que você confere agora do estádio Mané Garrincha, onde a seleção brasileira de futebol feminino faz o último treinamento para a última partida que acontece amanhã aqui em Brasília contra o Chile. E em seguida, as atletas vão disputar a Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia em julho. Atenção, agora fala com a imprensa a ministra do esporte, Ana Mose. Vamos conferir. É um debate muito honroso para nós receber vocês aqui e fazer essa interação. O governo brasileiro, na gestão do presidente Lula, o Ministério do Esporte, tem um olhar muito cuidadoso para a relação do futebol feminino. Então nós temos uma estratégia nacional de desenvolvimento do futebol feminino para, desde a base, as competições escolares, as competições, a especialização, os clubes, ampliar e fortalecer a temporada nacional do futebol feminino para chegar a esse impacto até a seleção nacional. Enfim, esses próximos anos tem grande foco aí desenvolvimento do que falta no Brasil. O futebol feminino, em termos de estrutura, de ampliação, tem todo o nosso apoio para se desenvolver. Segunda-feira também estamos sancionando Bolsa Atleta para gestante, quer dizer, a licença maternidade na Bolsa Atleta. Então são várias frentes aí, nós temos aí várias hoje com vocês aqui, várias ministras de esporte aqui, ministras do governo, ministra Aniele, ministra Sida. Então também é uma, é claramente uma inclusão da mulher dentro da gestão nacional e nessa linha toda a gente quer ver um cuidado e espaços ampliados para a participação de vocês. Daqui a pouco, daqui a pouco não, porque vocês são bem novinhas, mas num tempo determinado vocês vão parar de jogar, né? E aí fazer o que depois? E como é que é essa, esse cuidado com a profissionalização da atleta? Como é que é esse cuidado com o pós-atleta? Então são questões aí para serem desenvolvidas e construídas no Brasil, que, enfim, esse governo está bastante focado para desenvolver isso e ampliar e incluir mais gente e melhorar o esporte no Brasil para todo mundo. Então, boa sorte para vocês, a gente vai estar torcendo demais, estamos super focadas aí em dar visibilidade, vamos ver se a gente consegue fazer ponto facultativo ou ampliar aí, igual nos jogos masculinos, não tem, quando tem jogo masculino não tem folga? Então, também vamos tentar fazer isso também aqui para dar um, trazer aí vocês na mesma, não é? Dentro da mesma importância, não é isso? Enfim, acho que é um novo tempo que esse governo, o governo do presidente Lula aqui que é tudo que acho que a gente precisava nesse momento do Brasil. então, boa sorte para vocês, bom jogo amanhã, bom treino, tá? E eu queria passar aqui o presidente Lula para ele continuar. A frente, está na frente do presidente! Está na frente do presidente! Isola a bola, Lula! Olha, deixa só dizer uma, duas palavras para vocês. primeiro, a desejar que vocês tenham na Austrália a possibilidade de realizar o sonho de vocês que é ganhar uma Copa do Mundo para o Brasil. A gente já tentou várias vezes, não deu certo, mas a vida é assim, a gente não ganha quando a gente quer, a gente ganha quando a gente está preparado para ganhar. eu acho que o futebol brasileiro tem evoluído, eu estou feliz que o nosso presidente da confederação tenha estabelecido que os times profissionais masculinos da série A, da série B, da série C, tem que ter departamento de futebol feminino, nós precisamos garantir a prática de esporte sabe, das mulheres da mesma proporção e da mesma quantidade que os homens já tiveram na vida. Nas escolas tem que ter espaço para a prática de futebol, a gente não vai praticar o esporte que a professora de educação física quer que vocês pratiquem, vocês têm que escolher o que vocês querem praticar e a escola tem que se adaptar à vontade e à necessidade das alunas que querem praticar futebol. Estou feliz porque o presidente disse que alugou um avião para vocês viajarem segunda-feira às 5 horas da manhã num avião fretado, não é como naquele tempo que cada uma ficava no aeroporto à espera da passagem para chegar ao Copa do Mundo. Eu, você sabe, embora eu tenha pouca amizade, eu tenho muito respeito pela técnica de vocês, a nossa querida sueca que ainda vai aprender a falar português para brigar no vestiário com vocês, em português não precisa ter intérprete e estou feliz. Quando eu escolhi a Ana Moser para ser ministra do esporte, a primeira coisa que a Ana Moser me disse era que era preciso a gente cuidar muito, muito, muito da prática de esporte feminino no Brasil. e por isso nós estamos aí, vetamos muita coisa na lei geral de esporte. Eu sei que tem problema, nós vamos tentar fazer os acordos necessários. Segunda-feira eu assino uma lei que ainda não vai chegar para as mulheres, eu sou sendo uma lei de salário, trabalho igual, salário igual entre mulheres e homens, porque a disparidade é muito grande em todas as atividades humanas e no esporte eu não preciso nem falar a diferença salarial que existe. Mas a gente vai evoluindo. Eu sonho que um dia o futebol feminino possa montar os estádios como o futebol masculino. Eu sonho é preciso que a gente é um trabalho de politização da sociedade, é um trabalho de divulgação, é um trabalho de convencimento de que as pessoas eu tenho a irmã a mulher de um amigo meu chamada Ioiô ela é pernambucana ela vai todo jogo profissional do Corinthians vai todo jogo feminino do Corinthians todo ela não perde um nós precisamos convencer a sociedade sabe aí vem o jogo das mulheres não apenas as mulheres homens também porque eu vou dizer para vocês eu vejo muito jogo eu acho que tem alguns algumas vezes que os homens precisariam olhar vocês jogar para eles aprenderem a jogar sobretudo com a disposição de jogar com a vontade de jogar de levar sério aquilo que vocês escolheram como profissão então eu queria que vocês soubessem que eu sou um torcedor sabe do crescimento do futebol feminino eu espero que daqui a alguns anos os Estados Unidos fiquem bem atrás de nós a Alemanha fique bem atrás de nós a Inglaterra fique bem atrás de nós o Canadá e a gente possa repetir no futebol feminino aquilo que nós já fizemos no futebol masculino se bem que faz algum tempo que a gente não faz nada 24 anos que a gente está lá portanto olha boa sorte que Deus abençoe vocês se dediquem se dediquem porque eu acho que que vale a pena acho que vocês estão ganhando espaço estão ganhando muito espaço e eu acho que aos poucos o Brasil inteiro vai reconhecer o futebol feminino sabe como uma grande grande prática esportiva do nosso país o vôlei conseguir isso o vôlei vocês estão lembrados do que dos esportes brasileiros em que a gente teve uma ascensão exuberante porque porque houve investimento houve muito investimento e aí nós conseguimos ser campeões do mundo feminino ser campeões mundiais várias vezes masculino às vezes a seleção feminina é melhor que a masculina e eu acho que no futebol tem que ser assim quem sabe um dia o Corinthians perta por time feminino representar o time masculino que não está bem da perna nesse instante e a gente possa ser campeão outra vez no mais é isso Bia boa sorte querida boa sorte para você a nossa querida sueca que se adaptou também ao Brasil e presidente parabéns pelo trabalho eu quero que você saiba que você contará com o governo naquilo que for necessário para que a gente possa realizar a copa do mundo se a gente fique interessante fazer a copa do mundo aqui porque em 2014 eu fiquei frustrado porque nós conseguimos trazer a copa do mundo aqui no Brasil e em 2013 foi um inferno nesse país e a copa do mundo ela foi banalizada porque nem os patrocinadores divulgavam a copa do mundo correto foi a copa do mundo feita num clima muito negativo tudo se dizia que tinha corrupção nos estados tudo e não se provou corrupção em nenhum estado já faz 10 anos que eu vou a copa do mundo e nenhum estado foi provado que teve corrupção mas as denúncias aconteceram dessa vez parece que vai ser mais fácil porque a gente não tem mais que gastar dinheiro para fazer estádio a verdade é que Brasília nunca pensou ter um estado dessa envergadura aqui vocês que jogam futebol em outros países sabem que isso aqui é um estádio de primeiríssima qualidade e a gente tem hoje quase todos os estados brasileiros em São Paulo você tem mais que um estádio de qualidade então a copa do mundo não vai trazer muito gasto vai trazer alguns investimentos necessários para melhorar vias públicas para facilitar a chegada ao estádio sabe portanto eu acho que trabalhe trabalhe que quem trabalha conquista boa sorte meninas que Deus abençoe vocês presidente Rapidinho, acho que agradecer esse momento É um momento único, um momento histórico E um momento muito simbólico, presidente Porque hoje a gente está trazendo mais esperanças Mais alegria e mais motivação Para tantas meninas que sonham em ser jogadoras de futebol E que querem um dia também servir à seleção brasileira Também serem reconhecidas pelo mundo Pelo que elas amam fazer, que é jogar futebol Então obrigada por estar nos dando essa oportunidade Ana Moser, a gente falou aqui sobre desenvolvimento E eu tenho certeza que hoje essa sementinha de esperança Foi plantada no coração de tantas meninas que também sonham Então obrigada e obrigada, presidente Pia pelo trabalho que faz todos os atletas Que estão aqui representando O que a Marta já fez pela seleção brasileira Pelo futebol feminino E a gente vai sim para essa Copa do Mundo Representar tantas mulheres que jogam, que não jogam Mas que são mulheres de fibra, de garra E que tem aí o sonho de ser valorizadas como merecem Obrigada Obrigada Está na frente aí Você confere imagens ao vivo do estádio Mané Garrincha, todos posam para fotos, a jogadora Marta está agora com a ministra Aniele Franco, o presidente Lula ganhou uma bola de futebol, brincou com a bola ali com a Marta e com a Janja, a primeira-dama, o presidente fez declarações e as jogadoras também, elas enfrentam o Chile amanhã, no último amistoso antes da Copa do Mundo, que acontece em julho na Austrália e Nova Zelândia. Logo mais, as atletas vão para o treinamento, a ministra Cida Gonçalves também está lá, ministra das mulheres, o presidente conversou com a técnica da seleção brasileira de futebol feminino, desejou sorte em mais uma Copa, mais uma disputa, um título para o Brasil, ele está acompanhado do presidente da CBF e agora se retira do gramado. Esta vai ser a sexta Copa do Mundo da atleta Marta, estrela da seleção brasileira de futebol, que foi considerada a melhor do mundo seis vezes. Você acompanhou aí conosco, o presidente Lula fez uma visita à seleção brasileira feminina de futebol, antes do treino no estádio Mané Garrincha, já que a seleção enfrenta o Chile amanhã, a última partida antes da Copa do Mundo feminina de futebol, que acontece em julho na Austrália e na Nova Zelândia. Mais informações ao longo da programação e também pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto